Porra, eu tô com medo, velho, na moral, mano. Eu tô com medo, mano. Eu não quero mais jogar, velho. Não quero mais jogar, mano. Isso não é do peso, você morre. Não pode ter medo, não, velho. Não, mano. Para, para! Sou maldito, velho. Ah, mano, agora ele tá vindo, velho. Calma, eu vou olhar para trás agora. Vai se perder, velho. Você voltou? Você voltou para a árvore. Mas vai vir, tá na árvore agora, não é? Acho que não, né, pô. Mas como não? Mas como não? Não tava aí antes até agora? Não, não! Para! Para! Não fode, cadê? Olha ele! Não faz isso, cara! Não faz isso que eu cago! Não vou olhar pra trás também, não vou olhar pra trás Não olha, não olha Não vou olhar pra trás, velho Tô tremendo aí, cê viu? Cala a boca, não me fote Ai meu deus Cê vai andando meio dos ovos, velho Não tem nada, puto, cê tem que andar onde, ô Tem só uma ponte pra mim? Caralho, o que é aquilo? Caralho, caralho Oh, 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 cadê, cadê? Caralho, caralho, caralho Coi, 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 coi Olha Mano, cê já aparece aqui, velho, eu choro Deixa eu te mamar um outro aí Falou, 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 não quero Falou, não vou olhar Não vou olhar, não vou, não vou Você vira assim de repente Mano, é que eu vira o corpo? Ele tá vira lento e daí cê não toma nem um susto É? Ou tem outra ali? Tá aqui Foi aqui ser a parecida pra vocês que você é desse tipo, não há velho Ai, ai Ew! MOE! Véio, mas cadê a primeira? Não acha nem a primeira? Por isso que ele não apareceu, hein? Graças a Deus que ele não apareceu ainda. Se apareceu eu choro! Eu estou com vontade de mijar já! Ah, vem na falsa velho! Ju pra cê, mano, não brinca não Vai lá no banheiro que eu mostro te joga com o seu velho É, eu jogo velho, eu adoro jogar esse banho rapaz OAAAARIO! OOOOOOOOOOOOOOO vielleicht Caralho! Agora eu faço esse baguio que eu já tive um treco velho Caralho! Cadê ele? não sei mascards caralho maluco não você joga, 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 joga joga, joga, joga eu fico aqui caraca não, não, não vira a câmera ai não é essa câmera meu deus do céu não apaga não é uma parede? é uma parede ai chega perto, ai sai da parede é só falta ai meu deus ai meu deus do céu ai agora to com medo se ele aparecer você vira pro outro lado e corre uma bicha quem ta brilhando ah ta velho vai se ver mano pior que eu vi na tela ainda o reflexo eu vi assim bagulho ah meu deus eu vi isso mas eu to vendo tudo brilhando tudo brilhando tudo brilhando pra porra tem algum qualquer coisa é que nem os glitch to brilhando sozinho se você virar ele tipo caralho não 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 caralho sério eu da medo por causa de vocês não não eu quase perdi minha mão aqui ó oh comecei a tremer comecei a ficar com medo oh um tunel oh um tunel não entro no tunel não entro no tunel por deus esse tunel tem nenhum ah tunel não tem luz né não ah mas se tem a long termo e dai você ilumina tudo no tunel com o termo que susto velho ai tava no fone do ai meu deus do céu agora dá meu mano caralho ai meu caralho oh bruta cagando lá ai porra pego caralho vira pra 3 cepa a ai caralho não posso DA não posso continuar ele vai sair tu vai pro lado mas eu não sei o que tem do lado Mac e você fica para o lado ele te ouro honra ooooooo